Profetizinho, quem vai ganhar? E o tio chegou chegando pra falar dessa luta que tem tudo pra sair nocaute de acho Entre ele e o nosso brasileiro estreante e nocauteador Cláudio Ribeiro de acho versus ele Abdu, Alhassan, quem será que vai ganhar essa luta? Hã? Quem será que vai sair ali inconsciente? Alhassan, o Ribeiro, vamos fazer análise de palpite junto? Então, simbora nós Então vamos começar a falar dele de acho rápido Alhassan, ele tem 37 anos de idade Alhassan que tem um cartel de 11 vitórias e 5 derrotas Em sua última luta no UFC, Alhassan foi derrotado por ele Joaquim Bunkley de acho sim, por decisão dividida E isso foi em fevereiro de 2022 Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele Sim, Abdu, Alhassan de acho Alhassan que é um lutador extremamente agressivo É um lutador muito forte pra categoria Ele gosta sempre de entrar no infight Ele gosta de jogar os seus cruzadinhos ali, uppercuts Ele gosta de encurtar a distância e sair jogando seus golpes É um lutador que não aguenta Quando ele recebe um golpe ali, forte Ele não absorve, ele não engole bem o golpe, ele não encaixa bem o golpe Ele acaba sentindo É um lutador que tem um preparo físico ali Bem assim, digamos, sem vergonha Ele joga tudo no primeiro round Ou ele nocauteia ou o gás dele já acaba logo no meio do primeiro round mesmo Tem que melhorar isso, Alhassan de acho Se quiser, é continuar na UFC É um lutador unidimensional, não tem chão nenhum Nenhum Não tem defesa de queda, não tem jiu-jitsu Não tem nada Enfim, é um lutador que depende muito ali do seu ímpeto Da sua explosão no primeiro round Pra jogar os seus cruzados e uppercuts no infight Esse é o Alhassan, tecnicamente de acho Caminhos da vitória pra ele Alhassan de acho Alhassan vai ter que encurtar a distância Imediatamente pra cima do nosso Claudio Ribeiro Vai ter que encurtar a distância Não pode dar muita distância pro Claudio Ribeiro, nosso brasileiro Porque o nosso Claudio Ribeiro tem uns chutes que parecem tacadas de beisebol Então, se o Alhassan não encurtar a distância Vai ficar tomando lambidinha, né? Low kicks na perna E vai começar a minar a sua perna Ou seja, vai ter que jogar fechadinho O Alhassan joga fechadinho E encurtar a distância E soltar os seus golpes ali pra cima Do nosso Claudio Ribeiro Num infight Tentar também ali fazer a transição Mudar de nível Tentar derrubar o nosso brasileiro Claudio Ribeiro E trabalhar o grande empalde Que o grande empalde dele é agressivo Não tem chão nenhum Não tem transição Não tem técnica nenhuma Nem no jiu-jitsu E nem no wrestling, né? Ele derruba mais na força Mesmo que o bicho parece um... É um ator, é forte Derruba na força E trabalha ali a sua brutalidade Seu ímpeto ali É violento No grande empalde Esse é o caminho da vitória pra ele Alhassan, Diacho Agora vamos falar dele, Diacho Nosso brasileiro Estreante Claudio Ribeiro Diacho Ele tem 30 anos de idade Ele tem um cartel de 10 vitórias E duas derrotas Claudio Ribeiro Que vai fazer a sua estreia no UFC Já que ele vem do Contender Series Ele nocauteou o lutador Ivan Valenzuela No primeiro round Com cruzado espetaculoso, Diacho E isso foi em agosto de 2022 Lembrando a todos Que das 10 vitórias Do nosso Claudio Ribeiro 9 foram por nocaute Eu disse 9 de 10 lutas O bicho é nocauteador, não, Diacho? Agora vamos falar um pouco Tecnicamente sobre ele Sim, o brasileiro estreante Claudio Ribeiro, Diacho Claudio Ribeiro Que é um nocauteador nato Sim Tanto é que das suas 10 vitórias 9 são via Tremidinha, tremidinha, tremidinha Nocautes Ele é um lutador muito forte É um lutador calmo Tem um haitai afiadíssimo Tem ali umas lambidinhas Uns low kicks pesadíssimos Parece uma tacada de beisebol Ali pra cima das pernas dos adversários É um lutador que tem uns cruzados Perigosíssimos Imortais Ele tem muito poder nas mãos E ele é um lutador inteligente Quando ele começa a jogar os cruzados Que ele gosta de cruzar Ele joga o golpe de preparação O Jeb Quando ele cruza com a direita Ele já pendula e cruza com a esquerda Então ele não joga ali o overhand cruzado Desguarnecido Não Ele joga e pendula Joga e pendula Saindo do contra-golpe do adversário É um lutador extremamente agressivo Calmo É muito É raro de se ver esse tipo de lutador Que ao mesmo tempo que ele é muito agressivo O nocauteador pegador É um lutador muito calmo Espera a hora certíssima De ali Pra cima Pra acabar com a luta Quando ele sente que o golpe entra Ele vai pra finalizar Pra nocautear os adversários Chamou a atenção ali do Dan White De todo mundo Com aquele nocautaço Que ele deu em seu adversário Logo no primeiro round Com um cruzado de esquerda No Dan White Contender Vamos ver como ele se sai aí Nessa sua primeira luta Esse é o Cláudio Ribeiro Tecnicamente de acho Caminhos da vitória pra ele O nosso brasileiro Cláudio Ribeiro De acho Cláudio Ribeiro Vai ter que trabalhar ali Com muita calma Assim Pra cima Do Al Razan Ele vai ter que entrar Trabalhar a sua distância Que ele tem maior envergadura Trabalhar a sua distância Usar muitos low kicks Chutes as pernas Do Al Razan Trabalhar a sua distância Esperar o Al Razan Entrar Porque o Al Razan Gosta de entrar no infight Principalmente no primeiro round Ele joga tudo E acaba até morrendo no gás Enfim O Cláudio vai ter que esperar O Al Razan entrar no infight E jogar golpes retos E também ficar ligado Pra jogar o seu cruzado No contra-golpe ali Na aproximação do Al Razan Ele jogar um golpe preparatório Fazer como ele faz E vem fazendo em suas lutas Pendular Jogar a cabeça pro lado E soltar o seu cruzado Que se pegar É tremidinha 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 Então é isso Usar sua envergadura Trabalhar muitos low kicks E principalmente Ficar ligado ali No golpe de encontro Pra tentar nocautear O Al Razan De acho Quem vai ganhar? Quem? Tem certeza? Profetizei Profetizei Quem vai ganhar? Tem certeza? Cláudio Ribeiro Vai nocautear o Al Razan Porque o Profetizei Pessoal Conto com a colaboração De todos vocês Que gostam E curtem As análises E os palpites do tio Que vocês Por gentileza Pelo menos Deixe seu like Se inscreva no canal Ou ative o sininho E se puder Compartilhe esse canal Com um colega de vocês Pro canal crescer Pro YouTube Recomendar mais meus vídeos Eu faço as análises E palpites Com toda a minha energia Com muita vontade E peço Assim Um incentivo de vocês Que nada mais é Do que um like Ou pra vocês Se inscreverem no canal Ou ativar o sininho Conto com a colaboração De vocês Posso contar? Vai assistir o vídeo Até o final? Então é isso É nóis Fui Conto com a colaboração De vocês Deixeira